Oi pessoal, tudo bem com vocês? E quem comigo está tudo certo? E hoje a gente vai fazer a data de uma antiga Nojenta E a gente está com muito, mas não muito medo Verdade Principalmente que é nojento E ali tem os números E aqui tem o número de 1 a 8 1 a 9 Mas antes de a gente começar esse vídeo Eu vou pedir para vocês deixarem um like Se inscrever no canal E a gente está com o nosso primo Augusto Vamos começar esse vídeo pessoal Deixe o like Começar com pedra, papel, tesoura Para ver quem começa a pegar os papéis Pedra, papel, tesoura Bom gosto O Augusto empurrou Aí vamos para os dois Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Eu começo É você Pessoal, o Augusto tem que tantear o primeiro papel Vai, pega Vai, abre Dá palito por enquanto É o número 1 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 Aqui, gente Número 5 Número 5 Calma, a gente vai ter que estourar você Cadê o número 5? Eu posso estourar? Não, olha Cadê? Pessoal, a gente já sabe que estourar aí Fica no balão Gente, o Augusto se suja todo Tem que estourar, irmão Olha o cabelo louco Tá bom, pessoal Agora é o papel Segura Eu vou tirar meu papel já Mas não vou abrir É surpresa Abre o seu depois, tá Gui 4 4 Cadê o 4? 4, 4, 4, 4, 4 Aqui, aqui Vai, cara, tá Gui Vai, cara Ai, tá tão ruim Vem cá, vem cá Vem cá Está no papel Vem comigo, vem comigo Vem comigo, cai Vem comigo, o Augusto Tô com medo Alguém vai estar aqui, por favor Não, vai Eu não consigo Também Ele bate Ai, não Caiu Você fugiu, gente Fugiu Fugiu Tá bom Agora que ele vai fazer Um, gente, ó Um, um Olha a cabeça aqui Pintar o papel Ok Pintar o papel Pintar o verde Mas o Augusto vai pegar o papel Mas o Augusto vai pegar o papel Pintar o papel Essa é muito legal As rodadas Pintar o papel Pintar o papel O Augusto vai abrir primeiro É, porque Aí eu gosto de estourar Você abre Tá Abre o número O Augusto O Augusto começou todo molhado Quem vai estar molhadinho aqui é o Augusto O corante caiu na sua sobrancelha O Augusto Nove Agora eu vou ver o número E é o número sete 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 Aqui tem muita coisa, gente Muitas gramas Faz coisa enroladas Vai Debaixo Ih Não estoura Não estoura Não estoura Que não tem que estourar Não estoura Vai pra estourar Aí Não, mostra a história Debaixo pra cima Pra cá Ah Ai Que isso Miojo Isso é miojo, gente Isso é miojo Sério Miojo É miojo Olha Quanto miojo 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 O meu foi pior É, o Augusto foi pior Vamos abrir o meu Olha, gente Quanto miojo Parece macarronada Porque o Augusto é macarronada Número 2, gente O Augusto tá cheio, coitado O Augusto tá cheio, coitado Número 2 Cadê o 2? O Augusto tá imundo Eu quero ver Também Parei Agora vamos Vou levar um pouquinho Pra fazerem a diferença da cor Toma, Augusto Seu Olha, gente Olha a diferença É diferente, ó Um é amarelo O outro é Pronto Não, Augusto primeiro O número Dois 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 É três É três Tava embaixo dele Uhul Gente, esse aqui tá sendo muito legal Um é um papel Um beijo O que é Me confesse o seu cabelo Ah, pelo acarabro Olha o papel O que será Tampe, tamai o número oi sujou bastante oito 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 então o seguinte com o meu é o seis é só se for e o que é isso o que é isso o que é isso é a topa o que é isso É o primeiro formador, parece. Compete! Eu acho que eu não tirei muita sorte. Gente, eu tive muito azar para tirar isso aqui no meu cabelo. Pelo amor de Deus. Ainda mais que eu sou uma menina. Se eu fosse menina tudo bem, mas... Eu? Fala sério. Pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E se você gostou, não esquece de deixar o like e se inscrever. Para não perder nenhum vídeo de novo. E tchau. Mas antes... Mais antes... Nada! Tchau! Eu vou ter que tomar um boi perfeito para lavar isso aqui. Tchau! Foi muito legal. Tchau, pessoal! Tchau! Legenda Adriana Zanotto